Alô malta! Hoje temos vlog de Florença. Estamos em Florença. Estamos aqui instalados neste hotel que é o 25 Hours Hotel Piazza San Paulino, que é perto da zona da estação de comboio. Nós ontem passámos praticamente o dia todo em viagem, depois chegámos super cansados e jantámos no hotel. Então hoje vamos ver a cidade e andar aqui um bocadinho pela cidade. Nesta viagem não fizemos tanto planeamento porque, enfim, queremos improvisar. Estão a ver? Não ter aquela pressão de tenho que ver 50 mil coisas num dia. Então pronto, vamos andar a passear aqui pela cidade e ver assim as principais atrações. Vamos agora começar a ir para a Catedral, a Duomo de Florença, que é assim uma das principais atrações. E pronto, vamos explorar aqui ao longo do dia. E ontem nós chegámos e eu fiz logo um mini vídeo do hotel. Vou deixar aí a passar, porque nós amamos o hotel. É muito giro. Então, temos aqui a entrada. Tem aqui este mega espelho e o lavatório. Depois tem outro lavatório aqui dentro da casa de banho. Depois, aqui tem toda uma zona com este neum super engraçado para colocar a roupa. Depois, um mini fridge super cute e estas vidas são de oferta. Depois, aqui temos uma mesinha de apoio. Este candeiro é o máximo. Tem ali um parecerinho. É super fofo. Depois, esta parte aqui tem assim esta decoração Fly to Heaven. E basicamente existem dois tipos de quarto neste hotel. Estes são os quartos do céu, do Heaven. E existem uns do Hell. Os quartos do Hell, que é tipo tudo decorado em temática do inferno vermelho. Eu não quis esses, portanto. Nós tivemos que fazer uma reserva especial para garantir que tínhamos estes. Depois, tem aqui esta decoração super engraçada. E as almofadas. É tudo tão fofo. Almost home. Let's spend the night together. Que querido. E até os candeeiros têm tipo umas asinhas. É muito querido. Muito fofo. Depois, aqui temos um mega chuveiro. Este quarto é mesmo incrível. Eu depois vou mostrar para o hotel. Que também é enorme. Isto tem imensos quartos. E depois tem um restaurante central. É mesmo um hotel muito grande. Tem ginásio também aberto 24 horas por dia. O que é incrível. Sauna. Enfim, achei incrível. Ah, e aqui também tem este tapete super giro também com anjinhos. Já chegámos aqui à Catedral de Santa Maria del Fiori. Depois, ali atrás é o Duomo. Que é tipo a parte da cúpula. E esta aqui é assim a principal atração aqui de Florença. Estávamos aqui a tentar descobrir mais informações nos guias que trouxemos. Bem, segundo guia, se quisermos ir aqui temos que subir 463 de graus. E basicamente isto é uma estrutura gótica. Com arquitetura gótica. Muito lindo. Nunca vi nada assim. Bem, nós agora... Nós estivemos aqui, olha. Isso, estivemos aí... Nosso hotel é Algures aqui. Perto da estação. Algures aqui. Aqui, não. Nosso hotel é... É Piazza São Paulino. É aqui, exato. Nosso hotel é aqui. Nós fizemos isto. Fomos até aqui. Depois viemos por aqui. Viemos até aqui ao Duomo. E agora viemos para baixo e estamos aqui. E queremos ir à Ponto Vecchio, só que é aqui. Que é aqui, andar um bocadinho para trás. Só que, entretanto, vimos que tinha aqui o Palácio de Vecchio, que é onde estamos agora. Aqui. Ah, aqui. Estamos aqui. E, portanto, agora vamos ver aqui esta zona e depois viemos até à Ponto Vecchio. Basicamente estamos aqui. Isto é o palácio. É além de ver. Depois tem aqui várias fontes na parte de fora. E ali também imensas estátuas. A cidade está bem movimentada. Está frio o KB, muito menos frio do que, por exemplo, Budapeste ou Praga, que foi as viagens que fizemos nos últimos anos, nesta altura. Portanto, muito melhor. Até porque eu fiquei doente em Budapeste o ano passado, por isso. Este ano quisemos mesmo vir a um sítio... Legeramente mais frio. Exato. Não é que esteja quente, mas não é aquele frio menos, não sei quantos graus, ou perto de zero graus. Até pelo menos ao pôr do sol vai para estar sem cachecol, sem gorro, sem luvas. Sim. Eu só estou com um cachecol. Mas eu não preciso de nada. Estou assim e estou... É. Também estou sem gorro e estou bem. Neptuno daqui. Viemos ver aqui a fonte mais perto. Neptuno. Neptuno e as suas ninfas. E aqui é o símbolo da cidade de Florença. Com um leão esculpido para dar na tela. Esta estátua que está aqui, mas temos de costas. Temos que ver do outro lado. É Persos a decapitar uma medusa. E serve para avisar os inimigos do Cosimino do seu provável destino, que é a outra estátua que está ali do outro lado. Que é esta estátua que está no centro da praça. Exato. Que é o Senhor a Caval. Exato. Muito engraçado. E esta estátua aqui estávamos a ver que toda ela foi esculpida de uma só pedra. Portanto, a pedra tinha que ser enorme para conseguirem esculpí-la toda para fazer esta estátua. Incrível. Bem, agora vamos para a Ponte Vecchio. E esta cidade parece literalmente um museu ao ar livre. Porque cada cantinho tem algo absolutamente incrível. Ora uma estátua, ora uma catedral. Muito bonito. E pronto, agora aqui temos então a Ponte Vecchio, a entrada. Está com muitas pessoas, porque isto é uma zona de muito comércio. Então há muitas pessoas aqui, locais, turistas, enfim. Então a Ponte Vecchio é a ponte mais antiga da cidade, construída em 1345. E foi a única ponte que escapou à Segunda Guerra Mundial. Ao longo da ponte sempre existiram lojas, nomeadamente talhantes. Talhos, batches de talhos. Black Smith, que é quem trabalha ao metal, e Tanners, que é os curtidores. E há várias ourivesarias aqui na ponte. Tem coisas mesmo lindas. Aquele colar é lindo de morrer. Bem, é tudo lindo, não é verdade? Quer dizer, há aqui uns anéis um bocadinho grandes demais que eu não usaria, mas... Isto é só uma das... Exato, uma das dezenas de ourivesarias que existe aqui. Mesmo dezenas. Isto tem coisas giríssimas. Super delicadas, adoro. E este display, pink, é a minha cara. Nem gosto assim tanto das joias. Quer dizer, são bonitas. Mas, display 10x10. E depois, aqui a meio da ponte, temos vista. Já passámos a Ponte Vecchio. Estamos agora ao outro lado da ponte. E vamos ao Palácio de Pitti. E vamos ver também aqui um jardim. Estávamos aqui a ver no guia. Palácio Pitti. Palácio Pitti. Que é este. E depois tem os jardins atrás do palácio. São lindos. Hoje para o Volley Garden. Estivemos a ver fotos, é lindos. Layout for da Medici. Vai comprar um palácio em 1549. Também queremos comer qualquer coisa que ainda não almoçámos. Vamos por lá. Vamos ver o que há por lá. Tragem rápida só para almoçar. Eu quero uma pizza para o Xoto e Funghi. Hora de atacar. E assim, não tenho palavras para descrever. Está um cheiro divino. Será muito bom. Não dá para ver, mas está quentinha. Não dá para ver. Não dá para ver, não dá para ver. Não dá para ver. Aqui na vida real dá, não. A câmera não apanha. Tu pediste uma calzone de... Calzone. Calzone é calzone. Calzone é... Calzone é... Calzone é... Ataca. Ok, então. Já almoçámos. E já entrámos aqui no jardim. Foi 10€ por pessoa à entrada. Estamos aqui. Estamos aqui. Eu sugeri... Estamos aqui. Eu sugeri... É que o jardim é nós. É que o jardim é nós. Estava por aqui, afinal. Ah, pois podíamos. Nós estávamos a almoçar aqui ao pé da... No palácio. Mas eu sugeri... Pela direita. Pois, por aqui talvez. Sem concordo. E tudo pelo meio. Sim. Esta rua... Rua. Whatever. É lindíssima. Estive a ver fotos. É muito linda. Vamos por aqui. 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 Exato. Ao lado de lá. Acho ótimo. Afinal havia a entrada aqui pelo palácio. Sim, mas devia dar ao mesmo. Porque íamos ter que andar também para cá na verdade. Portanto. E agora está a ficar um bocadinho mais frio. Então nós queríamos... Dois, três? É. Deve ser três. Três da tarde. Três. Ainda não são três. Ainda não são três. Mas há senão está para ficar frio. Portanto nós queríamos vir aqui aos jardins do pôr do sol. Isto num dia de sol deve ser ainda mais lindo. Mas... Também não havia previsão de sol nos próximos dias. Portanto. Hoje mesmo antes era o dia mais quente dos dias que vamos estar cá. Sim. Está envelado mas não chove. Portanto. Para andar a pé não há problema nenhum. Aqui temos cipestres enormes. Olhem só. Não dá problema para perceber. Mas eles são mesmo. Só com a comparação com as pessoas mesmo. Portanto. Anjos são as pessoas. E aqui... Mil... O quê? Quatrocentos anos. Quatrocentos anos? Sim. Quatrocentos anos. São anciões. Agora. Aqui no jardim há uma gruta. Que é a principal atração do jardim. Que é a última coisa que nos falta. Essa é a principal. É uma das... Uma das principais. A outra foi aquela que nós vimos. A ilha pequena. Foi logo o primeiro lago que nós vimos assim que entrámos no jardim. A outra atração é o anfiteatro onde estivemos agora. E a terceira é essa, lá a Grota Grande. Portanto, estamos lá a caça da gruta. E agora já está um bocado de umidade e frio. Mas ainda gostávamos de ir ao palácio hoje porque assim ficava já visto. e possivelmente já não voltávamos a este lado da cidade. Na gruta estão esculpidas os quatro prisioneiros de Miguel Angelou. Pronto, só que não dá para ir ver a gruta que queríamos. Só deu para ir ver a pequenina. Aqui está tudo em obras. Mas... É pena. Portanto, quer dizer, mesmo assim dá para ver a fachada que é muito bonita. Sim, sim. Mas pronto, agora vamos tentar ver o palácio. Que na realidade é já aqui, portanto. Sim, mas aqui é a saída. Nós queremos entrar só por lá agora. Vamos lá ver se dá. A única coisa que temos aqui no palácio é grátis. Não sei se é esta fonte. Olha em cima. Uau! Muito belo. Na verdade não é grátis esta fonte. Não é? Não. Se puderem apagar a entrada no quarto para chegar aqui. Pois, exato. Correto. Já comprámos os bichos para o palácio. E agora começámos a ver a exposição da Jornada Vasconcelos. Acabámos agora a nossa visita ao palácio do Piti. Estamos a descansar porque, parecendo que não, são muitas salas. E depois demora-se algum tempo para ler as descrições de cada quadro e tudo mais. Portanto, demorámos um bocadinho, mas foi muito giro. Valeu muito a pena. Ficou 32€, se não me engano, os dois. Só que nós devíamos ter feito uma coisa. Quer dizer, na realidade não porque já viemos um bocado tarde. Mas existem uns bilhetes em que se comprarem o palácio do Piti e os jardins fica mais barato 4€ por pessoa. E pronto, nós comprámos separado o bilhete dos jardins e o bilhete do palácio. Mas enfim, também se nós fôssemos agora ao jardim já ia ficar de noite e ia ficar muito frio. Portanto, acabou de parecer melhor assim. Viemos ao quarto, tomar um banho, descansar um bocadinho e agora vamos a um restaurante que eu já queria ir há algum tempo. Vamos ver se a comida é tão boa assim como é o aspecto. E o restaurante chama-se Treuse Gobi e tem assim vários pratos típicos aqui de Florença. Portanto, bora lá experimentar. Então, já estamos aqui no restaurante super típico e eu quero o clássico deste restaurante que é o Rigatone com mozarela, cheese e tomate. E tu já decidiste? Não sei, não sei. É que isto tem tanta coisa boa que o difícil é escolher. Então, já tenho uma obrigatória aí. Já dei, assim, uma litadinha e tivemos a canela super linda. Porque tinha muito foco. Prato principal aprovado. Agora pedimos um sumo de prato. Umas almôndegas que vêm com... Espinafres. Exato, vêm com espinafres. E vamos atacar. Gostei muito do meu primeiro prato. Aproveito também o do João. Mas não gostei tanto. Tinha muito... Do João tinha muito sabor a carne. Então, e estas almôndegas? As almôndegas são o primeiro colo de prato. E acho que tu vais precisar mais também do que do colo de prato que fiz. Pronto, agora geraste toda uma expectativa. Comprova-se que as almôndegas... Eram incríveis. Eram incríveis. Bom dia, malta. Hoje é o nosso segundo dia aqui em Florença e hoje vamos ao The Mall. Que basicamente é um outlet de marcas de luxo. Estamos agora no autocarro. Basicamente eles têm um serviço de autocarros de ida e volta. Então, alugámos previamente o autocarro e agora estamos à espera para ir até lá. E vamos passar o dia por lá porque hoje na previsão chovia. Portanto, achámos que valia mais sentido ir fazer algo interior. Já chegámos aqui ao The Mall. Estão a ver? Isto é várias boutiquezinhas assim separadas. Aqui atrás temos a Gucci. Portanto, agora vamos andar por aqui. Isto ainda é grande. Portanto, isto tem aqui o mapa. Então, vamos ver as lojas a que vamos. Eu gostava de ir assim à Saint Laurent, Dior. Portanto, vamos ver onde é que são. A viagem também foi super tranquila. Cerca de 50 minutos mais ou menos. Mas fez-se bem. E pronto, depois temos o autocarro também para voltar para Florença. Só que é num sítio diferente. Ou seja, eles deixam-nos aqui na entrada principal do shopping. Do mall. Vamos andar para trás. E depois vêm-nos buscar noutro sítio. Mas isto está tudo bem identificado. Portanto, já encontramos a Saint Laurent. Portanto, vamos lá ver. A Saint Laurent. Depois também temos aqui Furla. Mont Blanc. Tem ali também umas lojas que eu nem sequer conheço. Hermano. Tens a Coutts por baixo. Ah, a Coutts por baixo. Portanto, tem muitas marcas. Malta, então. Já fomos a uma série de lojas. Só que não deixam filmar, nem tirar fotografias de nada lá dentro. E estamos agora a ver todas para decidir o que é que queremos comprar. Claramente, Gucci comprensa muito a nível de valores. É a loja que está assim a compensar mais. Mas também vi assim umas coisas na Saint Laurent que compensavam. Um casaco e uns sapatos. Portanto, vou ver tudo para decidir o que é que vou decidir levar. Bem, já fizemos os estragos do dia. Os João leva ali o saco. Acabámos por estar a comprar coisas na Gucci porque eu vi mal os preços na Saint Laurent. Então, o casaco que eu achava que era 200€ era quase 1000€. Era o preço do lenço do casaco. Exato. Eu estava a ver o preço do lenço e achava que era do casaco. Mas pronto, entretanto, fomos à Gucci e vimos várias coisas que gostámos e depois mostro-vos. Faço um mini-haul quando estivermos no hotel. Não fui à boa, sequer fui dispôr a não ter ido à boa. João já fez as suas comprinhas. Armani. Comprou um casequinho muito belo. Temos de fazer um unboxing quando chegarmos ao hotel. Está ali, na realidade está ali quase. Podias ter mostrado o casaco. Pois. Agora, já estamos aqui no autocarro para voltar a Florença. Ainda não almoçámos e já são 3 da tarde. Portanto, assim que chegarmos, deixar as coisas no hotel e ir comer qualquer coisa. Porque aqui na realidade existem alguns restaurantes, só que são restaurantes com serviço. Portanto, temos que nos jantar e tudo mais. E já não dava para sentar, pedir e ainda apanhar o autocarro. Só tínhamos 20 minutos, portanto. Era marcando o a seguir. Isso. Mas pronto. Vamos... Chegar a deixar as coisas no hotel e ir almoçar. Mas eu gostei muito de vir aqui. Tipo, achei super giro e diferente. Não temos assim nada deste género em Portugal. Então, vamos agora ao hall. Já chegámos ao hotel. Isto acho que foi a compra que eu mais gostei. Esperem, eu vou só desembrilhar isto para vos mostrar. E temos então aqui as sandálias que eu comprei. São lindas. São todas em pele. Lindonas. E trouxe o 40. Queria ver o 41, mas não havia. Portanto, olhem. Assumi só. 40 é normalmente o tamanho que eu uso. Portanto, é isso. E depois comprei também uma mala. E depois está então aqui a mala que eu comprei. Ela traz esta alcinha que fica comprida. Eu experimentei lá na loja. Se não me engano o modelo é Gucci Dollar. E eu gostei muito. E acho que até fica bonitinho o conjunto. Olha só. Pronto. Agora vou então mostrar as escolhas do João. Comprei uns sapatos também na Gucci. Tenho a dizer que a tua caixa está menos amassada que a minha. É. Portanto, ele comprou estes sapatos. Lindões. Castanhos. Olha. Vamos ficar a fazer pandã. Tudo sapateão de sandálias. É um carro muito bonito. Gostei muito. Se chama-se mocaçã. É um mocaçã. Pronto. São as mocaçãs. Também. Isto deve ser tudo pelo. Hum. E esta foi a última compra que fizemos. Que foi este bluser aqui. Que é do João. E fica super lindo. Amei. Vou mostrar assim um panorado que se vê melhor. Ele é assim. É tipo um cinzento. Tem assim uma textura. Super lindão. Então, malta. Entretanto, estivemos a descansar um bocadinho no quarto. E fomos ao ginásio. Porque este hotel tem o ginásio. E honestamente o ginásio é bem incrível. Tem passadeira. Tem pesos. Tem tudo. Então, fui treinar meia horinha com o João. E já tomámos um banho. Hoje vou semir o cabelo semi encaracolado. Porque aqui tem muita umidade. Então o meu cabelo fica aqui um bocado estranho. Fica assim. Mas enfim. Já tenho utilizado assim muita chapinha ultimamente. Portanto, vou-lhe dar assim uma pausa. E vou utilizar o gorro. E pronto. Vamos agora jantar a um sítio que eu encontrei no Google Maps. Que tem um bom rating no TripAdvisor. Na dúvida é ir ao TripAdvisor. E o único restaurante que eu tinha assim já pré-definido queria ir. Foi de ontem. Portanto, a partir de agora vai ser tudo sítios que vamos vendo por aqui de aspecto e o rating do TripAdvisor. Portanto, bora lá jantar. Bem, já chegámos aqui ao restaurante. Este restaurante chama-se Parione. E tem novamente vários pratos típicos. Tem, obviamente, massa fresca. Depois aqui são as entradas. Só que nós estávamos aqui a ver na net fotos de pessoas que já vieram cá. E tem uma carne com ótimo aspecto. Que nós achamos que é o Florentine Steak. Portanto, vamos perguntar a ver se aquela fotografia que vimos, se é esse prato. É uma dose para duas pessoas. Exato. É uma dose para duas pessoas. Então dividíamos isso. Vamos ver. Ficámos aqui no andar de cima. É super giro o restaurante. É muito giro. Super... Só bebem vinho aqui, não? Existem vidas, aquelas vidas típicas de quem... Pronto. Em Roma, por acaso, quando eu fui, pedia muito a Prost Pizza. Eu gosto muito. É vinho. Aqui eles... E mesmo a carta, é carta de vinhos. Pai, aliás, não há ninguém que bebe vinho branco. Sim, eu não bebo vinho tinto. Só bebo vinho branco. Mas pronto. Está tudo a pedir tinto. Estou a beber tinto, mas hoje bebo um branco de tinto. Os vão gosta de todos. Eu é que só gosto de vinho branco. E só de alguns. Portanto, vamos ver como é que copo. Então, aqui temos o nosso Florentine Steak. Eu agora vou escolher alguns bocados, porque eu não gosto da carne tão mal passada. Para passarem mais a minha. E isto vem com batata e feijão. Malta, acabamos de comer o melhor bife de sempre. Da história dos bifes. E agora, apesar de estarmos cheios, tivemos que testar a sobremesa. Porque se o bife é tão bom, a sobremesa promete. Podes atacar. Isso se vá. É ótimo. É ótimo. Vou atacar também. É bom. É bom.